Fala galera, hoje vou falar um pouquinho pra vocês como o Linkin Park, uma banda de rock e um marketing criativo pode ser conectado. Lá pros anos 2000 existia uma banda chamada Linkin Park. Era uma banda que bombava muito, não só pelo seu estilo musical, mas também pelo seu estilo de se expor. Como que se vestia, como que era a atitude, né? Isso te faz lembrar algumas marcas? O Linkin Park cantava uma música que se conectava com muitas pessoas. Ela trazia uma emoção que cada um sentia naquele momento. Veja só, a grande sacada do Linkin Park foi entender a dor e a frustração do seu público. Eles cantavam sobre isso. Marcas de sucesso fazem a mesma coisa. Eles entendem o problema do cliente e trazem uma solução. Sabe quem faz isso brilhantemente no marketing? A Nike, de exemplo.